A dica número 1 é aumentar o consumo de alimentos anti-inflamatórios na sua alimentação. Eu vou passar uma listinha agora e você tem que consumir de 3 a 5 deles todos os dias. Por quê? Quando nós temos um órgão sobrecarregado, uma doença, problema de saúde, quando a gente não tá muito bem, geralmente o corpo está inflamado. Além de colocar mais anti-inflamatórios na alimentação, você tem que tirar também os inflamatórios. Alimento inflamatório, gente, não tem muito segredo. É tudo que é muito industrializado, tudo que foi muito empacotado, coisa de mercado, comida congelada, biscoito, bolo, comida pronta de micro-ondas, salgadinho, refrigerante, leite e derivados. É um grande inflamatório para quem tem doença pulmonar, doença respiratória, que eles aumentam a formação de muco, então não é muito legal. Então, todas essas coisas pré-prontas, pré-preparadas, processadas, ultra-processadas, você tem que eliminar o máximo que você puder. E agora vem a lista de anti-inflamatórios que você tem que consumir todo dia, de 3 a 5, para ajudar a retirar essa inflamação do corpo. Só de tirar os inflamatórios, você já vai ver grande melhora. E aí você coloca os anti-inflamatórios e aí você faz o trabalho completo, certo? Então, vamos lá. Gengibre ajuda muito a baixar a inflamação, promove o relaxamento aqui dos músculos, das vias aéreas superiores principalmente. Então, top para quem quer melhorar essa parte dos pulmões. Cúrcuma, alho. O alho, ele é antisséptico. Ele tem uma substância chamada alicina, que pode diminuir a infecção dos pulmões. Então, se você tem um pulmão infeccionado, inflamado, a alicina do alho vai ajudar. E lembre-se, alho cru. Quando você cozinha o alho, você perde grande parte da alicina. Então, coloca por cima do alimento, por exemplo, ou toma com água pela manhã, o alho ainda cru, tá? Nem que seja só um dentinho. O que mais? Chia, linhaça, que pode ser tanto as sementes. Você inclui ali na sua rotina de alimentação a chia e a linhaça. Pode ser o óleo da chia e da linhaça. As duas funcionam como emolientes para as mucosas dos pulmões, tá? Então, ajuda muito a reduzir também a formação de muco, eliminar muco, etc. Ou você pode usar suplementação de chia, de linhaça ou dos óleos. Fica uma dica, o meu termogênico Exlin. Se além de dar uma desintoxicada nos pulmões, você também quer emagrecer, por exemplo, o que ajuda muito, viu? A tirar aquela sobrecarga dos pulmões. Se você tem excesso de peso, os pulmões têm mais trabalho para funcionar. Você tem maior dificuldade respiratória. O meu Exlin tem óleo de chia e óleo de linhaça na composição, que são naturalmente anti-inflamatórios. Quando você tira a inflamação ou reduz a inflamação do corpo, tudo funciona melhor. E você até consegue emagrecer mais rápido. Mas além da chia e da linhaça, o Exlin tem outros ingredientes que vão acelerar o metabolismo, tirar inchaço, o que também ajuda na parte respiratória, ajuda a reduzir compulsão por doce, carboidratos e tudo mais. Você encontra o Exlin lá no site da minha marca, gebrasilfit.com.br. Ele só é contraindicado, assim, para quem é cardíaco, tem hipertensão, gestantes, lactantes. Mas o resto, todo mundo pode tomar. Por mais que você tenha, às vezes, algum problema respiratório, pulmonar, não tem contraindicação. Não sei que seja algo muito grave, né? Mas, assim, se você tem uma bronquite, sinusite, rinite, insuficiência respiratória, geralmente não. O nível de cafeína dele não é super alto, que vai te faltar ar, que vai te acelerar demais. Não. Essa é a vantagem. Muita gente, às vezes, tem esse problema respiratório, quer tomar um termogênico, toma um negócio muito forte, fica sem ar. Ai, não adiantou de nada. Piorou, né? Não. O Exlin vai ajudar a melhorar todas essas questões de inchaço, inflamação, sem acelerar demais. O Exlin pré, por exemplo, que é onde tem cafeína, só tem 200mg de cafeína, o que não é muito. É como se fossem duas xícaras de café por dia, por exemplo. Dá uma olhada lá no site, gebrasilfit.com.br, que tem todos os detalhes, tá? Frutas vermelhas, super anti-inflamatória. Abacate, muito legal. Aipo, azeite, além de ser antioxidante, a gordura do azeite é uma gordura boa. Então, vai ajudar bastante. Dessa lista de alimentos, eu quero que você consuma todo dia, de 3 a 5, durante um mês. Esse protocolo aqui, vocês podem levar como estilo de vida. Não tem problema algum. Mas, caso você não queira levar como estilo de vida, tem que fazer por pelo menos 30 dias. Mas eu te garanto, você vai se sentir tão bem, vai ter uma alimentação tão mais saudável, tão mais fresca, que pode ser que você queira continuar. Toma! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!